Fala moçada, tudo bem? Estamos começando agora a nossa viagem para Buenos Aires. O Atlético Paranaense joga na quinta-feira no Monumental de Nunes contra o River Plate. É a decisão da Recopa Sul-Americana, a Recopa Comembol. O Rubro Negro vai em busca de mais essa taça. Aqui no aeroporto Afonso Pena, eu estou no local do embarque internacional, que está tomado por torcedores do Atlético Paranaense, como vocês podem observar. Tem muita gente que vai viajar no mesmo voo da delegação do Rubro Negro. É claro, a grande parte da torcida atleticana que estará em Buenos Aires vai em voos comerciais, mas o Atlético fretou um avião e esses torcedores compraram um lugar nesse voo para Buenos Aires. Chove muito em Curitiba, é claro que isso também causa aí uma certa aflição, né? O pessoal fica ansioso para saber se vai dar tudo certo, se o voo vai atrasar, se não vai, se vai sair no horário, está previsto o embarque para daqui a pouquinho, o voo às duas horas da tarde com a chegada prevista para as quatro horas em Buenos Aires. Talvez atrase um pouquinho. Lá em Buenos Aires, o aeroporto de Eceiza ficou boa parte do dia de hoje fechado, muitos voos, inclusive, cancelados. Alguns que saíram, por exemplo, de Guarulhos, tiveram que ir para o Aeroparque, que é um aeroporto central menor lá em Buenos Aires, em colegas nossos, inclusive de imprensa, que estão nesse aeroparque, aguardando para ir para o Eceiza para, obviamente, passar na alfândega. Então, aqui, a princípio, não teremos problemas. O Atlético daqui a pouco chega por aqui, a gente vai acompanhando tudo nas redes sociais da Rádio Transamérica, no Twitter, no Instagram, no Facebook, também no YouTube, no nosso canal, no YouTube, Rádio Transamérica Esportes de Curitiba. Então, você... Rádio Transamérica de Curitiba, aliás. Então, você vai acompanhando a gente aí nesse início de jornada para Buenos Aires, porque quinta-feira tem o furacão pela Recopa Comebol. Acompanha aí, galera. Valeu. Até já. Renan Lodi, lateral esquerdo do Atlético, atende aqui os torcedores rubro-negros, tirando algumas fotos, dando autógrafos. Ele que foi... não foi, na verdade, para a seleção brasileira, sub-23 para a disputa de um torneio na França. O Atlético não liberou o atleta e ele vai jogar, normalmente, a decisão da Recopa Comebol na Argentina. Mais um jogador rubro-negro a embarcar aqui no aeroporto, Afonso Pena. Detalhe, né, para o Thiago Heleno e também para o Camacho, dois jogadores que não estão inscritos na competição por conta do doping, mas que estão embarcando junto com a delegação do Atlético Paranaense para Buenos Aires e estarão acompanhando essa partida lá no Monumental de Nunes. Também é uma forma aí que o Atlético envolver esses dois jogadores na competição. Então, Renan Lodi viaja, vai jogar, jogador importante no time do técnico Thiago Nunes. Chegada do Atlético Paranaense aqui no aeroporto Afonso Pena, claro que com muita festa da torcida rubro-negra, recepcionando os jogadores por aqui, os atletas, ao chegarem no embarque internacional, se depararam com inúmeros torcedores rubro-negros pedindo autógrafos, fotos. Claro, o Renan Lodi, o Lúcio Gonzalez, os mais assediados, assim como o Bruno Guimarães. Enfim, foi realmente uma recepção muito calorosa dos torcedores do Furacão. O Atlético sai daqui a pouquinho, a gente vai junto, né, nesse voo do rubro-negro, a chegada prevista para as quatro horas da tarde lá no aeroporto de Eceiza, em Buenos Aires. A gente vai acompanhando aí os passos do Furacão e você, claro, acompanha tudo nas nossas redes sociais. Agora chegou a hora de embarcar, vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho